Opa, oi King, e aí? Demorou pra abrir a porta, hein? Tá bonito, tá bonito, tô Ó a barriguinha, tá bonitinho, tô Eu queria saber por que tu tem que tapar o olho Pensando na piada Você me respeita, hein, Bi Você me respeita, hein Não, tu tá ficando igual os Eldris Tu tá ficando igual os Edris, tá ficando trap Minha pingolinha mijada Agora você vai entender Como é que eu virei trap Agora a gente vai reagir o vídeo que você vai entender Tá bom, quero ver que tu virou trapper agora Tá ficando igual o meu ex Mas tudo bem Eu espero que você fique melhor que ele, então Vamos tomar o Lilin? Vamos, vamos, vamos Eu acho que tu vai fazer uma música muito melhor que a dele Eu vou fazer uma nova song pra você Vai fazer? Ai, que fofo Eu tô doida pra ouvir Gente Agora Bem-vindo ao vlog E eu vou aprender a ser trap Hoje com o meu amigo Zé Odrinho Ai, meu ex Aí, ó É retardado ainda Ele é medo do sagui Uhum Ó Eu esqueci o que eu tinha que falar Mas... Grupo do sagui, gente Entra lá A gente tá te esperando Tá vendo aquele menino feio E vai aparecer na frente dele Fanart, ó Pim Oi Tá tampando minha cara Pim Pim Oi Pim Só quatro fanartes Porque eu não recebo muito Gente, olha aqui, ó Falando em fanart, ó Faz uma fanart Nossa Da drupa de trap Nossa, que bela drupla Bela dupla E agora a gente vai tocar É Já é dupla agora É, bela dupla O nome da música vai ser Pingola Mijada Ah, por isso que eu tava falando Não, filho da puta Eu já te ensinei Desgraça Não se esquece de me seguir no Instagram Me segue no Instagram, gente Lá eu vou postar a foto Da minha cara feia de verdade Ah, não É, eu saí disso Ele é meio Beijo, cú Lululul Gostei Gente, os elders me mostrou um trap Que fizeram pra ele muito legal E ele falou que eu ia me ensinar Algumas coisas igual a auto-tune Auto-tune? Eu achei Tu tem auto-tune também? Ah, não Ele tem auto-tune Já viu ele gritando? Me dá uma parinha Me dá uma parinha, então Me dá uma parinha Eu sou de gang Você não é de gang Como isso não é auto-tune? Ele falou que é uma É muita mancura Não é natural isso Eu tenho leite de magnesio Ó, eu vou tentar Vou tentar, hein, ó É Você engole um pinto? Eu tava prendendo Eu tava prendendo Não, assim Tu não pode zoar ninguém Que tá tremendo alguma coisa Mas tu tava ruim, hein? Gang, gang, mano Gang, eu chego na gang E eu falo Olha minha pingola mijada Pingolinha mijada Eu não sou mais broxa Tu não mandou isso Tu não mandou isso Tu não mandou isso Você viu, né? Boa pingola É minha pingolinha Mano, eu sou gang Olha minha pingolinha mijadinha Ah, não Eu não acredito que Tudo é caiu O nível dele Não, eu tô muito acima Porque ele tem só uma estadinha Tem uma lança Não, faz sentido Se você quiser estourar Você tem que falar de dois Quer dizer Três assuntos Isso aqui é dois O primeiro é Lá vem ele falando coisa Dinheiro Você tem dinheiro? Você tem que ter dinheiro Você tem dinheiro? Você finge que você tem dinheiro Você compra em 36 vezes Mas você finge que você tem dinheiro Tá bom, meu Você compra em 36 vezes Não, eu tenho que fingir Eu tenho que falar Se eu te falar que ele tem nome sujo Você tem que falar De alguma bi Alguma bi Ah, é a Diane Ah, ele tem que falar de mulher Por que é? Por que vocês ficam Me chamando de bi ainda? Tá chegando Ele me chamou de ciclonada Pelo menos eu sou ciclonada Ah Ah Você já feriu meu coração Eu feri o coração dele Ah Faz sentido É uma troca justa Agora ele sabe que a gente está junto? O Juninho Ele não estava Arranjei uma colher de pau Para o clipe Eu acho que eu entendi Eu pensei em uma letra aqui Você quer ouvir? Quero Sem pingola Sem pingola Sem pingola Tu gosta de pingola Olha, olha Meu dinheiro Olha Vem pegar no meu dinheiro Eu tenho várias bi E todas elas cheiram A minha pingolinha mijada Ah não Ah não Por que tu sempre tem que falar isso? Ninguém precisa saber Que tu tem pingolinha É bacana Não é legal Você é pingola pequena? Gente O que é o Fenho? Ai King Fizeram esse trap pra você Porque fala Os caras estão hypando Que você está entrando na minha gang Os caras fizeram o som Irado É isso aí galera Você está aprendendo A fazer rap aí? Agora é o react do react É o react do react Nossa é pequenininho Gente Você estava reagindo Olha lá Eu escolhi Ah tu que fez esse rap? Não fizeram pra mim Os meus fãs Porque agora que eu sou trap Os fãs fizeram trap Pra mim Por que estão falando de mim? Eu não gosto Agora eu gosto de você Mas antes eu não gostava Mas eu sempre E eu não Só estou te amando agora Por isso que você é uma bi Eu não sou a bi Eu sou uma mulher Solteira Agora eu estou solteira Gente Não está nada Agora Cadê a aliança? Já estou com a mão aqui Já estou com a mão aqui Há tempos Só estou esperando a aliança É tão bom ver os zeldos ali Olha lá Olha lá Gente aqui Bobinho Olha lá Um beijinho Eu vi um beijo Olha Está vendo? Oi zeldris Se você estiver reagindo É isso Oi Olha minha lança Música grande Estou vendo Música Essa música aí é Faroeste Cabo Percebi Realmente Faroeste Cabo Louco E olha o que foi feito Para fofã Fofã Caramba Teu fã Realmente vai ser de você Para ter te falado Tanta coisa Sobre você Eu acho que ele não é Aquele negócio Que a gente viu lá Que é Stalker Não sei Tô sem loja de roupa Tô sem loja de roupa Aí ó Tô sem loja Tô sem loja Roupa de trefe Eu vou embora de casa Faldos Gente Não esquece Acabando o vídeo aqui Vai Corre No canal Do seu fake Que vai ter a parte Lá Parte 1 Dos zeldos Me ensinando Gente Gente vai lá E fala Perdeu o playboy Vai ser um boa Do nada Perdeu por King Perdeu por King E agora ele é trap Melhor que você É ó É de gang Pingolinha Ó O vídeo vai acabar desse jeito Gente Zeldos Esse é pra você Hein Zeldos Tchau Zeldos Fique bem Tá Agora ele vai Tramp Tchau 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 Tchau, tchau.